Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Olha, nós aqui para ver o vídeo da do Games Edu, cara, um vídeo um pouquinho antigo, tá? Dois anos atrás, e o título é só manobra louca, o Riders Republic, né? É, deve ser, a gente ia ver o vídeo novo que saiu, né? A gente ia ver o vídeo novo que saiu de, não, de esqui pelo jeito lá, alguma coisa Ah, que legal É, a gente ia ver, porque saiu o vídeo novo que a gente reagiu, né? Do mercado que está no hype aí agora, né? Sim, sim, está no hype Só que, eu lembrei, esse vídeo que foi patrocinado, lá no Live, ali no Live Pix, que está na descrição, cara Se você quiser patrocinar também A gente se disponibiliza lá Já, já, eu vou falar ali no meio ali com a galera, eu vou explicar uma parada aí, porque tem outros vídeos patrocinados também E, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo play Olha aí, galera, meu boneco, aí, ó Link na descrição, já falou, né? Tá, tudo na descrição, meu Ah, ó o bocão do bicho, igual o Zé Parece um bicho Parece um bicho Parece um bicho Parece um bicho Se liga, moleque, ó Pô, gostarmos de jogar downhill, hein? Espera Se liga Uhul Ó Ah, vai brincar, vai brincar, que é doido, hein? Pedala, pedala, pedala Ó Essa manobra eu chamo de quebra-costas Batida de gol Ó, ó Eita 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 Galera Tem vídeo patrocinado em live normalmente, né? Isso Nunca expliquei aqui sobre valores, então eu vou explicar aqui um pouco Porque às vezes a galera quer patrocinar um vídeo Então quer que a gente reaja a um vídeo Só que a gente acaba escolhendo aqui quando é por nós Sim A gente escolhe o que vai dar melhor, o que a gente acha que dá melhor com o canal, que o nosso público mais gosta É Vídeos que não tem a Direito autoral E tal Por conta da monetização Cara, que não é muito Tem gente que acha que o YouTube paga super bem, mano Gente, a gente não tá rico não, tá? É o contrário Depende Depende muito do tipo de conteúdo que você faça Ah Então se você quiser patrocinar um vídeo, além de ver o vídeo que você quer, né? Você vai estar ajudando muita gente aí, se você quiser, no caso vai estar ajudando muito o canal E porra, assim, eu vou até botar aqui ó, um valor menor do que a gente pede em live normalmente É, se você quiser, sei lá, até uns quinze minutos, manda dez dezão aí que a gente reage o vídeo, tá ligado? É isso Passou dos quinze minutos aí tem que drobar, aí droba, droba o valor Mas, tem mais dois, hein? Ô louca, lá, lá Porra, mano, a galera no lobby aqui, ó Ih, rapaz Ó o pai de família aqui E essa mão aí Ih, rapaz Ai, meu Deus do céu Gente, quando eu tô olhando pro lado eu tô vendo a outra tela, tá? Bora Os caras com dois telas e falam que não estão recebendo bem, bora É porque, mano, esse dia tinha alguém reclamando que a gente não tinha prestado atenção numa coisa que aconteceu no vídeo Porque eu tava olhando pro lado Mas, pô, tem outra tela do outro lado que também tá a mesma cor que eu tô vendo aqui, tá vendo aqui, tá ligado? É Então, de boa Cara, eu jogava muito downhill, mano, antigamente É verdade Saudades, saudades Queria muito jogar Tem que tomar um fogo? Pera, de boinha, de boinha, tô com medo de cair e morrer Porra aí Olha a minha bike aí, ó Essa aqui é categoria manobra Tem categoria de descer morro, de rua, de outra coisa aí Mas eu vou com essa aqui, ó Bike, sorvetão Meu Deus Se liga Como é que faz manobra nisso? Vai dar merda isso Manda um backflip Nossa sorvetão Nossa, duas Não dá, cara Não dá 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 É, a frente é muito pesada É agora Parece eu Tem muito peso na frente Olha Sorvetão Vira, vira Não, galera Não vira, pesadona Não vira Ó, ó, ó A lerdeza Mas esse bagulho lá faz ele parece que fica mais pesado Ó, ó Agora deu Esse treco na frente de guarda-chuva Ele não dá Tem nada Esse negócio atrás fica mais pesado Nossa, é agora Atrás Sorvetão Vira as caras e pula Ó Ó Brabo Nossa Dei um backflip sorvete Ó lá Pô, o cara descendo isso tudo sem capacete, sem nada Sem joelheira, sem tornozeleira Tem que fazer ponto, só isso Agora eu tô com a bike correta, hein A bike aqui é pra isso mesmo É pra manobra Ó Pedala, pedala, pedala Ó Olha isso A primeira é só pra aquecer Caraca, bateu o ovo ali Claro Cadê o salto, mano? Isso Isso que eu quero É É Vai mexer Parando de foto aqui, ó Uh Sumiu É agora, hein E o foda é que essas manobras tudo tem nome, cara Aqui tem coragem Ó Uh Vira cara, vira cara Vira cara Aí, mano Vira cara Caramba, mano Adrenalina Pedala Pô, isso aí se acontecer de verdade o cara quebra de ovo, é brincadeira, viu Pedala Ó Isso aqui é um mortal que virou aí Pedala Mano, jogo maneirão, jogo maneirão, mano Vou dar uma dendadinha, dá um negócio de... Ele não tá correndo, ele tá só fazendo manobra Tipo, não tem corrida não Aí, aí errou, aí errou, aí cagou tudo Eu vou andar com corrida contra a galera Quase do banco que socou eu ali Peguei quase estrela, cumpri dois bagulho ali Aí sim, hein Deveu uma bike zerada Deveu uma bike nova Bike de pulo, e aí mano Só não gostei do banco, muito pequenininho, muito duro Que é isso, tô? Maluco pescoçudo ali, mano Eita, mano, eita, mano A galera, ó Que é isso? Ó, girafa de mó de neve Galera, se liga Que loucura O carro do sorvete gostoso chegou Meu Deus, que bagunça Ó, o outro flicando ali Que 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 Oxi Todo bugado Oxi Te ama Você tá revelando aqui já, fi? É bike, é moto de neve É carro de sorvete Olha, olha Outro com cara de pato ali É um dinossauro, mano Eita, se liga Não, vai dar bem Aí sim, aí sim Vai, 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 vai Caraca, cinquenta e oito, cara Nossa, mano Que, peraí, tô vendo nada na frente Olha só Eu já não saberia quem é eu nessa brincadeira Meu Deus, que loucura Peraí, ó, me zoaram Me bateram ali Rapaz Muito doido Ó, mas isso aqui é tipo fogaz de bicicleta Meu Deus Vira, vira, vira Vira, vira Pega, galera Pega É maluco, é? Ó, 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 ó Quase me sabotaram na manobra ali Vai, 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 vai Passa, 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 passa Aí, ó Bora Não Não Ai, uma resposta na luta, né? Ó, você regaçando a desliga Se liga Pedala Oxi Oxi Mano, que loucura Bom demais Que porra é essa? Não, eu tô um brabo Brabíssimo É treta passar os carentes Sai daí, tronco Até quando, pô? Ó, os caras lá na frente Ó, ó, ó Eu tô em posição 40 Sobe, sobe Desce, desce, desce! Sobe, sobe, sobe! Pedala, pedala, pedala! Sai daí, bicho massa! Sai! Vai, vai, vai! Nossa! Parabéns por quê? Cheguei em último? Ah, não! Agora é na neve! Vai! Que jogo massa, cara! Que jogo massa! Olha isso, galera! Pelo maria! Tem até nitro no esqui! Uma montanha, velho! Pode prescar em nada! Vai! Você não vê nada, tem muito boneco na frente! Vamos então! Vá, moleque! Bora, bora, bora! Isso obviamente não daria certo na vida real! Pedala! Olha esse cara aí, mano! Vamos então! Ah, moleque! Que pirinquinha doido! O Pablo Massao aí se dava bem, viu? Do jeito que ele é brabo! Eu sou um panda com uma bike de pizza! Acho que é da pista! Olha lá! Olha o cara! Olha o cara passou a roda em mim! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Se liga! Pode mudar! Eu não quero nem ver isso aqui! Rapidão! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Oxi, oxi! Rampa! Vamos virar um bike! Pera! Checkpoint! Ó! Vamos! Devagar! Vamos, penala! Aqui, 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 aqui! Não, não, não! A torrada é muito difícil, cara! Passou 28! Vamos! Pô, chegar em primeiro aí tem que ser brabo, viu? Beleza! Só não bater na árvore, cara! Ó, 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 ó! Olha lá! Ó! Nossa! Olha a galera aí! Última rodada! Tem um cara de cueca ali! Mó frio, cara de cueca! Nossa! Lá na frente! Muita baguncinha! Meu Deus, moleque! Porra, mano! O que? Olha lá, ó! Tá virando nem esse negócio, cara! Dá nem de ver! Dá nem de ver! Vai, galera! Se liga, ó! Ó! Troca pra bike lá em cima! Mas vamos trocar aqui! Isso! Olha esse cara, mano! Meu Deus do céu! Será que eu vou sair vivo? Daqui a pouco cai morto! Tô aqui! Ó! Ah! Ia dar certo, cara! Vai morrer! Vai morrer! Tchau! F! Nossa! Vai estourar lá embaixo! Quebrou! Eu vou pegar o xarope! What? Que parada isso aí, mano? Que porra é essa? Caraca! Que irado! Vai! Já vai dar cagada aqui, vem! Ó! Cagada! Cagada! Ele quer fazer manobra aqui de lá! Ó! Que doido! Carada! Agora vai, hein! Que merda! Só não dá cagada! Ó! Primeiro! Nossa! O cara é doido! Cara é doido! Ai! Ai! Foda! Caminha aqui, ó! 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 Ó o cara tira onda ainda, hein? Que é doido! Vira! Ah! Essa daí é pedra! Não vai dar! Ó o cara na frente aí, ó! Vai! Vai! A pedra! A pedra! Olha lá! Sai maluco! Sai maluco! Sai maluco! Que lugar! Que vacilo! Que vacilo! Que vacilo! Chegada aí! Chegada aí! Primeiro! Primeiro! Bravo! Cuida de manobra, velho! Nossa! Com certeza! Olha! Ele não saiu da mina! É um batido no outro, velho! Era lona, patudinho! Beleza! Aqui, ó! Eita! Eita! Ah! Nossa! Eu comi terra! Já tá certo! Já tá certo! Já tá certo! Ih, qual é que é? Cheguei primeiro pra fazer mais pontos? O que aconteceu? Ai, eu ganhei? Eu fiz 90 mil! Cheguei! Hora da bagunça, hein, mano! Que? Ah! Deu erro aí, mas para! Que isso? Que isso? Olha isso aqui! Uma surubona de bike? Olha o soft! Tá o bike voando aqui, hein! Aí, 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 ó! Tipo, hein! Olha o cara voando lá, lá, lá! O cara voando lá, lá! Vai! Pedala, pedala! Será que ele vai o tempo todo? Já pensou sempre o tempo todo por cima? Peraí, peraí! Olha a câmera! Olha a bunda aqui na frente! Olha isso, mano! Nossa! Não tô vendo nada, mano! Boa! Não tem como ver! Não tá roda na frente? Ei! Tchau! Isso aqui vai dar um ruim! Oxe! Tem espontado aqui no frio! Eita! Caramba! Sei lá, sei lá! Sai da frente, porra! A galera na frente tenta chegar lá! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa! Não sobra nem alma se bater! Meu Deus do céu! Tirando fila da árvore! Eita! Passou por dentro! Passou por dentro! Está aqui a lá! Passou por dentro! Vamos então! Que tem coragem! Me zoaram! Vocês viram? Me zoaram! Bateram! Eu não mereço isso! Se liga! Ó! Vamos lá! 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 Vai tirando! Vai tirando! Pô! Pô! Que da hora! Pô! Vídeo bom hein! Cara! Esse jogo é legal! Esse jogo é muito bom! É muita adrenalina! Pô! Isso é bom! Uma bagunça! Normal de jogo assim! E pá! Pô! Me deu saudade do Downhill! Eu sempre falo de Downhill! Que eu jogava muito! Eu era muito viciado na época do Play 2 em jogo de Downhill! Tá ligado? É muito bom! E é essa pegada! Tá ligado? Às vezes tu acerta um árvore ali sem querer! Eu dou uma pedra! Nossa! Ele passava um sino que dá agonia cara! Cara! Que jogo legal mano! Edição muito boa! Tá ligado? Como sempre! Aquele meme ali do... Ficou sensacional! Maravilhoso! Muito bom! E cara! Pô! Esse aqui é o jogo que eu jogaria! Esse aqui eu me divertiria bastante jogando! Tá ligado? Apesar de que eu ia perder muito! Porque é quase impossível você ganhar desse monte de gente! Tem gente que é nóis! Descariciado! Mas! Pô! Sensacional! Se inscreve no canal! Isso aí mano! Ativa o sininho de like! Tchau tchau! Tchau tchau!